Curso de Porteiro e Vigia é aqui na Vestical Treinamentos. Quer fazer o curso online agora mesmo aí no seu celular? Me chame aqui no WhatsApp, nosso prefixo é o 62995010160. Eu vou te passar todos os procedimentos do nosso curso de Porteiro e Vigia. Você será automaticamente uma pessoa profissional desse segmento, tá bom? Um forte abraço e aguardo com você. Até mais!